Fala família, tudo bom? Eu tô de novo aqui, ó, na Megamotos Bahia E pra mostrar a maior loucura que esses caras trouxeram E sinceramente eu fiquei impressionado, eu tô aqui até agora impressionado Porque, deixa eu só antes mostrar isso aqui, eu tenho que fazer essas loucuras mesmo, vamos lá O inscrito meu acabou de comprar essa moto aqui Que eu achei a mais linda, a cor mais linda, que é essa aqui, ó Apache 200, galera, olha que cor, galera, olha essa cor aqui, ó Vermelho fosco Na realidade não tava certo de eu mostrar essa aqui pra vocês Mas, como eu sou doido e mostram assim mesmo, eu vou chamar meu inscrito ali E ele acabou de comprar, ele falou comigo, disse Chico, e aí faz o vídeo da Apache, ele acabou comprando antes de eu fazer o vídeo, porque eu tô fazendo o vídeo hoje E simplesmente ele escolheu, ele ainda tá em dúvida, mas essa cor aqui, galera, é magnífica Na tela, não sei se vocês têm noção, mas é um vermelho fosco Parece que tá, parece adesivo, né? Parece que tá adesivada, né, Pablo? E aqui, ó, meu irmão Pablo Vamos, deixa eu sair da contra-luz aqui Seguinte, deixa eu chamar meu inscrito, cadê ele? Tá ali? Como é o nome dele? Maurício, vem aqui Não tava nada certo pra chamar o Maurício Vem pra cá, Maurício, vamos lá Vamos fazer matéria com você rapidinho Tudo bom? Oi Você me mandou uma mensagem me cobrando uma matéria com a Apache E aí você não resistiu, veio aqui na MegaFlots e comprou a Apache Antes da matéria Como é que foi isso, bicho? Hã? Você tava já pesquisando? Aí, a pesquisa aí é muito melhor, eu tenho que fazer pesquisa na porta E realmente cheguei aqui Me apaixonei pela porta Eu também Galera, é impressionante É impressionante Você até perguntou pra mim qual a cor que eu achava mais legal Se era a vermelha ou a preta Sem dúvida a vermelha Você ficou com a vermelha? Foi, ficou com a vermelha Cara, não tenho dúvida nenhuma A vermelha é muito mais bonita É porque eu acho que a galera não tem noção Porque como tá vendo em vídeo O pessoal não tem noção da beleza dessa cor É O pessoal é um vermelho fosco Muito bem feito Muito bonito A moto não tem A moto tem um acabamento muito bonito Parabéns, Maurício Parabéns mesmo, meu velho Parabéns E mais um Comprando aqui na MegaMotos Eu queria Licença aqui Eu queria lhe cortar aqui um pouquinho Aproveitar que o Maurício tá aqui Ele me fez uma pergunta na hora que tava fechando a compra Pablo, você consegue reduzir alguma coisa? Eu fui bem sincero ao Maurício e disse Maurício, eu não consigo Porque eu tô vendendo exatamente Ao preço de fábrica E não tô lhe cobrando o frete Eu mostrei a ele uma postagem Me corrija se eu tiver errado Qual foi o valor que estão praticando em algumas lojas 13.990, que é o preço que tá sendo praticado hoje A Next A gente pratica o valor justo Pra vocês que estão aqui Pra o consumidor da MegaMotos DaFra É o valor justo que você vai pagar em qualquer moto Aqui na nossa loja Qual o valor que você tá praticando na Apache? 12.490 Eu não cobrei o frete Eu fiz uma promoção Olha que legal Nas primeiras motos As próximas vai ter o frete Mas eu ainda vou ter que calcular Você tem quantas unidades ainda? Agora não tenho mais nenhuma Mas dessas que vão chegar Hoje, mas vão chegando mais Mas você já vai cobrar com o valor diferenciado Nas suas próximas? Provavelmente sim, Chico Porque quando a gente faz a dedução A gente precisa colocar o frete Mas se você conseguir uma promoção Você fala comigo? Claro Eu posso fazer uma promoção Pra os seus inscritos A gente pode combinar uma promoção Podemos? Podemos, sim Então vamos fazer o seguinte aqui, galera Quem tiver interesse Coloca aqui na descrição Tá? E entre em contato comigo Eu preciso também ver aqui na descrição Coloca na descrição Eu tenho interesse Eu curti Eu tenho interesse Quero saber mais Porque aí A gente vai ver a quantidade de pessoas Que demonstram interesse E aí eu falo com o Pablo, entendeu? Porque aqui isso é doido Lembrando O preço Quando a gente fala Frete grátis É pra aqui Porque tem muita gente Que manda mensagem Pablo, você consegue fazer Pra Manaus? Isso, é Não tem como eu fazer daqui pra lá É o frete de Manaus Pra Mega Motos Eu zerei Ou se o cara quiser me buscar aqui Exatamente É doido, mas nem tanto Quando eu falo doido, galera Até porque Até pra vocês entenderem a brincadeira Porque eles fazem qualquer negócio Qualquer negócio Vocês entregam a moto No Brasil inteiro Exatamente Poucas concessionárias Fazem isso Então, claro Se você quer O frete que ele não está cobrando Se você vier pra cá Comprar a moto Você vem pra cá Pega a tua moto E volta com ela pilotando Agora, muitas concessionárias Cobram o frete E eu mostrei a ele que mais Essa concessionária em específico Estava cobrando o frete E mais um pouquinho Ou seja É aquele famoso jejum brasileiro Querer ganhar um pouco mais Já ganha um pouco na moto Quem ainda tinha ganhando o frete Velho, a gente não é A gente não vem de frete A gente vem de moto Por que eu não ganho no frete? Isso eu deixei bem claro pro Maurício Eu vou aproveitar A matéria não era pra ser com você Vai ser com o Carlos Ali ainda Mas eu tinha que aproveitar Essa oportunidade Porque, galera Acabei de chegar aqui Ele está comprando a moto agora Acabou de comprar O que que levou você A comprar essa moto? O que que levou mesmo? É A Apache 200 Na verdade Eu queria uma moto mais potente Que não fosse tão Que o consumo fosse Que o consumo fosse Não fosse É Consumo adequado Que não tivesse o consumo alto Não é isso? Exorbitante Eu acho que adequou Essa questão A moto mais potente Não beberrona Não muito beberrona Mas a questão do design dela Da beleza Pesou? Exatamente E o preço? E o preço também Você fez Comparativo com as concorrentes Picolé de chuchu? Com a A princípio Eu queria pegar uma fez Picolé de chuchu Mas aí estava muito cara E aí Quanto é que estava fez A picolé de chuchu? A base estava de 18 mil Já já Quando eu conversar com o Carlos Guardem essa informação Estava de 18 mil Não é? E o mais interessante É que Carlos tinha uma fez É isso Espera aí Você já está dando spoiler Foi marrom Já já A gente vai conversar com o Carlos Vocês vão entender O porquê que eu estou perguntando A fez Então 18 mil a fez 12 mil Deve chegar O que? Deve chegar Um pouquinho mais caro 13 As próximas A gente vai ver Dependendo da demanda E dependendo de como A procura seja A gente pode manter ainda A promoção que foi inicial A gente pode manter a promoção Por mais um período E depois Posteriormente Adicionar o frete Aí vamos aqui Meio que você pague o frete Para a sua cidade Comprando aqui Você mora Está mais barato Está mais barato Mas aí vocês vão entender O porquê Eu vou falar Da ficha técnica Dessa moto aqui E vocês vão ver Que ela é Quase Tem a mesma potência Mesma cavalaria Mesmo torque Da Fazer E aí Se a gente falar De estética Essa moto Ela está Muito à frente Painel Muito à frente Então galera Os caras Da Dapra Aí eu tenho que A gente tem que Bater palmas Os caras chegaram Muito agressivos Com essa moto Muito agressivos Maurício, parabéns Parabéns A vermelha é linda Eu sei que você queria A preta Mas a vermelha Obrigado pela confiança Obrigado pela confiança Na Mega Most Obrigado pela confiança No meu canal Eu sei que você já Entrou em contato Mas manda mensagem Para mim de novo Porque eu quero depois Fazer um vídeo contigo Manda um WhatsApp Para mim E aí Eu quero fazer um vídeo Contigo Para você me dizer A sua experiência Depois Fechou? Então está aí Marcado com o Maurício Agora a gente vai lá fora Falar com o Carlos Valeu, Maurício Obrigado Deixa eu mostrar para vocês A moto do Carlos Carlos é gerente Da Mega Motos E ele comprou Ele foi o primeiro comprador Dessa belezura Galera Vamos dar um overview aqui Vou mostrar para vocês Em detalhes Essa é a preta A versão preta E eu vou mostrar Em breve Vou mostrar todos os detalhes Deixa eu só mostrar para vocês Aqui Esse overview E olha o detalhe A tampa do cabeçote dela É vermelho E é de alumínio Não sei se vocês estão vendo TVS Mono choque Detalhe de vermelhinho Tem alguns detalhes Que eu vou mostrar para vocês Durante o nosso bate-papo Tá? Mas eu queria chamar o Carlos Vem para cá, Carlos Bora Tudo bom, meu velho? Tudo bem? Beleza? Bom Você vai me tirar Várias dúvidas E muita gente Vai tirar muita dúvida Com você Porque você Vai dar uma referência Muito legal Em relação a essa moto Porque você já teve Uma Fazer 350 Sim, que fez Vamos lá Primeira coisa Que eu quero perguntar O que é que levou você A comprar essa moto? Você foi o primeiro comprador Aqui na Bahia Primeiro, né? Escolar É Nas peças de peças A resistência Até para garantia Essas coisas Tipo De durabilidade Da TVS, né? E a gente É É uma moto que Era de teste Tudo testado Tudo aprovado Por isso que demorou Não foi isso, Pablo? Corretamente Até fazer essa interrupção aqui Demorou bastante Para ser homologada Por causa desses testes, né? Isso Como a gente falou No último vídeo A questão que eles estavam Ajustando a moto Para o Brasil Porque como é uma moto Que vem da Índia Uma moto indiana É, da TVS Ela precisa trazer E ser ajustada Para o molde Para o jeito brasileiro Então precisa fazer Alguns ajustes Para que se enquadre No padrão Do brasileiro É Deixa eu só Complementar aqui O que eles estão falando Inclusive a versão E aí fica A minha crítica A Dafa Lá na Índia Tem a versão ABS Aqui veio só a versão CBS Que é combinada Então Dafa Vamos pensar isso Mais para frente Porque eu tenho certeza Que essa moto É um processo de venda E vamos pensar Na versão já ABS No futuro Mas Para detalhar mais A TVS É uma fabricante De motos Na Índia Tá E aí você fala Mota indiana Não presta Aí você vai na BMW Na House E aí você vai lá E vê a G310R Ou a G310GS Também são fabricadas Pela TVS Tá Então se você falar Que não presta Porque a Apache não presta É lixo Porque é Dafa Então assim Estuda mais um pouquinho Procura saber mais um pouco Porque a mesma fabricante Das motos De baixa cilindrada Da BMW Também É a TVS indiana Aliás A TVS é uma gigante É uma gigantesca indiana Se não me falha a memória Eu estava pesquisando Sobre algumas marcas internacionais E a TVS hoje É considerada A oitava melhor marca Do mundo Então Os caras não estão para brincar Exatamente E essa moto E aí Desculpa para me interromper Muita gente recusa Eu sou meio fofo Então interrompo Mas se eu não interromper A gente perde E também Não rola algumas informações Essa moto Chegou Muito agressiva Tanto no design Quanto no preço E quanto Nos acessórios Que vem nela De série Mas vamos lá Aí você falou da TVS Você já conhecia A qualidade Da moto TVS Completamente Sendo que você tinha Apache 150 Você já teve Apache 150 Não Eu estava Recentemente Com a Feza Aí eu optei Pegar agora Apache 200 Mas você sabia Da Apache 150 Quem tem Apache Sabe disso Quem tem a 150 Sabe disso Que é durável Isso Mas vamos lá Aí você tinha a Feza Isso Vamos lá Estou mostrando a moto Você vai contando a história Aí o que que ocorre Quando eu vi Logo que a A Dafra ia lançar A 200 Eu me interessei Eu venho acompanhando Pela internet E tal E pelo site da Dafra E foi uma moto Muito bonita Um design bem arrojado Vamos girar aqui Vai falando E se você verificar bem Eu que já tive Na A Feza 250 Não perde nada Não perde nada Se comparado ao desempenho E Tanto desempenho Ela pode Eu vou me dizer Mas ela tem Um pouquinho mais de cavalos Que a 250 E o torque dela Um pouco menor Sim A gente começou aqui Não foi? Corretamente Ela pode até perder Na arrancadazinha Um pouquinho Não é muito Sim Mas afinal Essa moto é excelente Você chegou a ferir Olha Eu vi Eu li Na ficha técnica Que ela alcança 140 km por hora Eu não sei Ela alcança bem mais Bem mais? Você chegou a ferir Então me fale Eu não Eu não Vamos lá Me conte Eu fui até 142 km Ainda não tive A oportunidade Mas ainda não tive A oportunidade De ir a mais Pegou BR E Ultrapassagem? Bem que Antes de apertar o produto Boa Boa Mas conte pra galera Tem muita gente Que gosta de saber Porque tem muita gente Que quer pegar BR Quer viajar E quer saber Se a moto Realmente Ela leva Ela dá essa segurança Na hora de fazer A ultrapassagem Não é porque Eu trabalho com a marca Não é porque Até porque você comprou Claro Sou um colaborador Porém Eu lhe digo o seguinte Não vamos se arrepender Entendeu? É Comprar Ultrapassagem Você fez tranquilo? Ótimo Eu não tenho o que reclamar O que você disse Que você sentiu De diferença Da Faser Foi arrancada Arrancada Essa é mais progressiva É 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 Porque Na prática É Melhor Se Se Botar Se Parear Uma Faser 250 Essa moto Ela sai antes A Faser Da Arrancada Maior Mas afinal Aí É Agora Em relação A ciclística Dela O que você achou De diferença Da ciclística Dela Lembrando pessoal Lembrando O Carlos Ele tinha uma Faser 2016 Não é esse último modelo É um modelo até que eu prefiro É um dos meus favoritos Que é uma moto Que é mais equilibrada Inclusive do que é essa atual Essa atual é muito boa Mas a antiga Ela ainda dava pra você levar a garupa Com conforto Essa nova não dá mais E eu acho O conforto Da ciclística Da Faser Antiga Essa 2016 Você teve O melhor A moto é excelente A gente tá falando De uma moto excelente Muito equilibrada Pra uma moto Que é esportiva Vamos lá Banco bipartido Dois níveis Literalmente Inclusive Esportivo pra caramba Confortável Confortável Eu achei essa área Achei grande área Inclusive Pro carona Mas não sei Se é confortável Mas me diga aí Em relação a ciclística Posição de pilotagem Conforto O que você achou? É ótimo É ótimo Assenta bem Tanto carona Quanto piloto Certo E A questão do banco carona Pelo menos a patroa Não reclamou Então quando ela não reclama É porque ela aprova Mas vem cá A Faser Mas vamos lá Não é porque você tá aqui na data Vamos lá A Faser é melhor Você não acha não A da Faser que você tinha O assento? Sim O assento ela reclamava Porque escorregava um pouquinho Descia? Descia Ah, entendi E aqui não tem mais esse problema Entendi Essa também ela fica mais alta? Fica mais alta Entendi Pelo retrovisor dá pra você ver É, gostei Gostei dessa sua observação Você disse que na Faser Ela escorregava, né? Já fez? Já calculou mais ou menos Quanto é que você tá fazendo por litro com ela? Rapaz, é porque Geralmente Quando você tá maciando Ela vai consumir um pouquinho mais Mas ela tá fazendo em média de 30 33 a 35 Sério? Lembrando que ele tá Tá maciando ainda Tá maciando Ah, sério? Ele, e você gosta de Ele gosta de chamar Ele enrola cabo Enrola cabo É mesmo, velho Consome um pouco mais Ele sai daqui Chega em casa em 5 minutos Ele mora no Cabula É Então aí Mas não chega tanto não Então você tá fazendo 33 Eu tenho que aliviar na hora do radar 33 33 33 a 35 Tá, depois eu vou pro mundo real A média foi Quando eu chamar o Pablo O Pablo fica só assim, ó Tá, ele não é referência não Mas vou chegar depois Eu vou falar com o Pablo No mundo real Eu enchi o tanque Eu dei 380 km Mas é isso, mas Tem que falar a verdade mesmo Depois eu vou chegar no Pablo E a gente vai falar Uma ficha técnica mesmo Eu fichei uma média Mas é legal ouvir isso Mesmo que enrola cabo Porque tem muita gente Que enrola cabo também E que gosta de correr É preocupação Querendo Galera, ele gosta de correr Não adianta Cara, eu achei Essa moto belíssima O que você tem a dizer então Pra gente fechar aqui Que eu quero falar com o Pablo Qual foi a moto que você pensou Em comprar Eu já tinha feito Mas você não fez nenhuma Eu tava aguardando mesmo Chegar Você não pensou em pegar uma Fazer Não fez orçamento Numa Twister Nada Eu tava esperando A parte nova chegar Rapaz, é porque ele trabalha Na Dafa Não, mas não é com o Vinicius Qual a verdade, rapaz Você não fez nem orçamento Até porque Até porque as empresas Onde eu trabalhei Eu sempre me vestia camisa Eu sempre tive motos As empresas Mas quando eu vi a parte E eu tô vendo os tópicos Positivas, né As informações positivas E eu vou contestar Porque vale a pena Você pagou quanto nela? 12 mil Fiz um desconto Sim Funcionário, claro Mas Até porque Ela já tá vindo com preço Ela viu com desconto Tem um O Pablo explicou ali É claro Você também é funcionário Você tem um desconto Aí também Você não teve nem que pensar muito Né, cara Mas aí Abracei ela Tá satisfeito? Pode Vou poder dar uma voltinha? Demora É depois Mas valeu, velho Obrigado, cara Obrigado, querido Posso devagar, hein? Devagar Deixa eu mostrar pra vocês As minhas impressões Tá? Antes de bater o papo com ele Primeira coisa Que eu observei É Que me chamou muita atenção É A agressividade Do design dessa moto Essa moto é muito agressiva Eu sei que tem muita gente Que tá na expectativa Muita gente ficou na expectativa De me perguntar Quando é que vai fazer o review Test ride Tudo mais Eu também tava na expectativa Mas eu tinha que aguardar Realmente a da pra liberar essa moto E galera Essa versão aqui É muito bonita também É preta com outros detalhes De vermelho Tem a vermelha Fosco Tá linda também E já vem com essa faixa também Já vem com esse refletivo Já Já vem sim É do jeito que tá aqui Do jeito que tá aí Não tem absolutamente nada de acessório por fora Tá galera Tudo isso aqui Esse spoilerzinho embaixo Lindo Já vem nela Outra coisa que eu achei muito bonito É A bengala com essa cor dourada Ficou muito linda E o conjunto ótico galera Simplesmente magnífico Você não acha isso numa moto 200 cilindradas Impossível você achar um conjunto ótico desse Com essa beleza aqui Uma pena que não é LED Uma pena É halógeno Lâmpada halógena Inclusive ela é toda halógena Ela não tem nada de LED Tem uma lanterna traseira Lanterna traseira Mas assim Piscas não né Tudo halógeno A lanterna traseira Pelo Pablo aqui O Pablo tá dizendo que é LED Mas uma pena que esse bloco não é LED Mas galera Acabamento dessa moto Olha isso aqui Isso aqui tem uma borracha aqui embaixo Ela tá vibrando assim Ela movimenta assim Porque tem uma borrachinha aqui embaixo Tá Inclusive é bom que até que faça isso mesmo Porque se for totalmente rígido Trinca Tem uma luz diurna de LED Que a gente vai ligar pra mostrar Aqui ó galera Eu queria que você filmasse o painel Ah isso aí eu Isso aí é a cereja do bolo Bora Vamos falar logo do painel Vamos Pra o filé Na minha opinião Fora o design Que você paga Você tá pagando 13 mil pra uma moto Com cara de Sei lá 250 cilindradas Muito mais bonita do que a Fazer Mas muito mais bonita mesmo Eu tô achando ela até Mais bonita que a própria Nex Vou mostrar aqui E vou mostrar agora a Nex Aí ó Vocês tão vendo agora a Nex A imagem Realmente galera Eu não vou dizer que é mais bonita Mas é impressionante A qualidade E a beleza dessa moto Eu fiquei impressionado Agora vamos pro filé Mostra aí o filé Onde é que você vai achar Uma moto de 13 mil reais Com isso aqui Me conta aí O que que tem nessa zorra Desse painel Olha a galera Marcador de marcha Ela já tá indicando aqui Certo? A revisão Ele já rodou aí Menos de uma semana Já manda fazer a revisão Porque a primeira revisão Da Apache Ela é de 500 a 750 quilômetros Depois vai ser em 3 em 3 a média Certo? Sendo que ela lhe dá um limite De 2 em 500 a 3 mil Então já tá marcando aqui Revisão RPM aqui em cima Velocímetro nessa faixa maior Combustível Marcador de combustível Aqui você tem um odômetro Deixa eu tentar chutar aqui Odômetro total Já tá com 507 Tem um detalhe nela Chico Que eu queria lhe falar Quando você chega A uma certa rotação Ela lhe avisa Pra você mudar a marcha Ela acende uma luz vermelha É tipo um shift light É como se fosse uma proteção Que ela lhe indica Ela passa a marcha Onde é que aparece a luz? Aqui em cima Não canto direito Aqui é o shift light Caraca Galera Shift light aqui Tem shift light galera Esse shift light Ele tem inclusive E na Inazuma E na Inazuma Você pode regular Liga aí Carlos Pode ligar Me ajuda aqui Que eu tentei Eu tentei mostrar aqui O trip O painel Lap time É legal velho 141 Ah ele só funciona Com a moto ligada Tá Trip 2 Aqui ele tem um cronômetro É isso? É 141 Top speed 141 141 Hein Carlos É Tá bom Massa Massa Só faltou aqui Na minha opinião Um computadorzinho de bordo Com consumo Não tem né Acho que faltou isso Bom vamos lá Deixa eu mostrar aqui Logo Os controles né Você tem aqui O lampejador Deixa eu baixar aqui Lampejador Ó Você tem luz alta Já fica ligado direto Porque é exigência já Seta Seta Buzina Original também é buzina Dupla Buzina dupla né Galera Olha isso aqui Acho que a buzina é dupla né É dupla É a mesma da antiga né É dupla Outra coisa que me chamou Muita atenção Viu galera Isso aqui ó O guidão Que é um semi guidão Tem USB? Não Pera aí Vem cá Vem cá Venha Venha Agora é sua vez Vamos falar com o mecânico chefe Onde está esse USB? O USB fica Acoplado embaixo do bar Podemos mostrar aqui? Pronto Mostrou aqui Caraca Já pronto Caraca Velho Já prontinho Então quem quiser Colocar qualquer tipo de acessório Para GPS Vai se carregar o celular Vem aqui na Mega Modos Que a gente está lá pra assistir Caramba Olha o acabamento galera Aqui é o kit Kit ferramenta Bota Porta documento também Aí você puxa aqui Para poder Poder abrir o banco Freios a disco Freios combinados Lembrando Freio combinado Quando você faz a frenagem No freio traseiro Ele bota 30% No freio dianteiro Freio combinado Não me incomoda Gosto muito de freio combinado Um dia eu vou fazer uma matéria Só explicando a questão Do freio combinado Mas fica aqui minha crítica também Para que a Dafra Traga o modelo Com a versão ABS Acredito que no futuro Eles tragam sim Agora vamos botar Essa moto aqui Para ser sucesso galera Porque o preço dela Que é o que eu vou falar agora Com o Pablo É agressivo Vamos falar dessa agressividade Demorou mas chegou Demorou mas chegou Então me fala aí A gente aqui Chico É sempre em busca De trazer um bom atendimento De trazer uma facilidade Para o cliente Nós estamos hoje também Com um consórcio muito bom Está contemplando Com cerca de 20% Que o Carlos pegou a dele Através de consórcio Consórcio daqui mesmo Exato Ele pegou as férias dele Usou como entrada E já contemplou a carta Legal viu Então inclusive A moto que a gente vendeu Para a Fortaleza Então anexo Foi através do consórcio Então o cliente Vocês orientam também Qual o valor dar Tudo mais Vocês dão orientação A gente orienta Porque o consórcio Nunca é 100% Mas a gente chega A 99,9% Então se você quer Comprar uma moto E não tem o capital Total dela A gente vende O consórcio Ao preço de a vista Porque a gente Recebe a vista A gente de maneira alguma Vai lhe cobrar Algo a mais A gente está sempre Sendo transparente Com vocês E trazendo a verdade Então se você quiser Comprar uma moto Aqui através do consórcio Você vai pagar O preço dela A vista A gente vai ver As melhores possibilidades Para você dar O seu lance Pode ser através Do cartão Pode ser com sua moto Que você já tem Trazer como lance A gente aceita também A gente facilita Todas as formas possíveis Infelizmente Para quem vai comprar Fora De longe De sei lá Maceió Fortaleza Curitiba De outros estados Além da Bahia De região metropolitana Não dá Para pegar uma moto Mas dá para você Dar o lance Através do cartão Ou através do dinheiro Direto do consórcio Eu quero saber preço Eu quero saber vantagem Deixa eu botar para cá Eu quero apertar você Para você dar vantagem E preço Quem é meu inscrito? Como tem vários Que já entraram em contato Com você Se eles quiserem Comprar essa moto aqui Como é que é o esquema? Independente Se ele mora em Salvador Se ele mora em Freitas Bahia Brasil Qual a vantagem? Eu sei que você vende Para qualquer lugar Claro que se você Mora em outro estado Ou você vem buscar a moto aqui Ou você paga o frete Mas o que eu posso te dizer É que aqui Você tem vantagem de pagamento Você tem desconto Você tem facilidade de pagamento Você falou a primeira coisa Que é consórcio E aí eu já falei aqui Com o Pablo Ele já vai entrar em contato Com o meu patrocinador Que é a BNP Vai entrar em contato Com o Jonas E com o Renan E aí o que eu acho mais massa É que os meus parceiros Os meus patrocinadores Mega Motos BNP Entra em contato Para que haja Exatamente essa troca Uma parceria Essa parceria Fortalecendo sempre Ajudando mais ainda O seu motor Exatamente E aí fazendo isso Quais os benefícios Você me dá Em relação a essa moto aqui? Tico O que eu posso fazer Como eu falei Logo no início do vídeo Com o nosso cliente Maurício A gente não tem a cultura De crescer as coisas Para liberar os outros A gente já lhe dá de perigo Vamos girando aqui Entendeu? Eu já lhe dou um preço De verdade Ele passa um preço justo Porque a ideia Da gente É Que o nome Mega Motos A marca da Ato Ela volte a ter mercado Aqui na região Da Bahia E com qualidade Na venda do produto Qualidade na pós-venda Uma confiança entre a gente Porque não adianta só a gente vender A gente tem que trazer Uma confiança entre as partes A gente cria uma relação de amizade Uma relação verdadeira Onde nem o comprador Nem o vendedor Se sente Digamos assim Que não foi um negócio bom Então a gente tem que trazer aqui A verdade Então com o preço que está lá 12,490 Mais o frete O que eu posso fazer ainda É para quem falar comigo A partir desse vídeo aí É manter o preço sem frete Para aqui Para onde for E está valendo, né Vamos Vamos fazer a continha, galera Hoje você vai gastar Em torno de 2 mil reais Os frete Depende de 5 Vamos botar um valor bem Mesmo assim Está valendo Sai 14 14,500 Sai mais barato que a Pfizer Que é 18 Então assim Se a gente fizer um Aí vamos fazer um comparativo Então com a Pfizer E lembrando Isso aqui não é publicitória não Tá, pessoal? Mano Essa moto Estou aguardando há muito tempo E eu estou tendo O privilégio aqui E de primeira mão Tá Eu sou o primeiro aqui em Salvador Que está fazendo E aqui Provavelmente aqui Na região Fazendo a DAFRA A PACH Estou sendo o primeiro A fazer essa matéria E também vou fazer o teste Então assim É um privilégio Então claro que eu tenho que fazer Essa troca com vocês E vocês têm que anunciar sim Então por favor Quem achar que isso aqui É público editorial Não é não É uma troca Eles são os meus patrocinadores Eu quero que vocês entendam Que isso aqui é um privilégio Que eu estou tendo E o proprietário é o Carlos Essa moto nem mais da concessionária é Então Porque não tem mais Vendeu tudo Vendeu galera Acabou Então vamos lá Mesmo se você comprar Você não está em Salvador Está em qualquer outro lugar Se a gente colocar Se a gente colocar 2 mil reais De frete Essa moto sai por 14,500 Isso Não é isso? A loucura A loucura dos caras E o frete também pode ser pago Através do cachorro Você acha que você consegue segurar Esse preço de 12,500 Mesmo chegando essas motos Para os meus inscritos? Chico Eu vou fazer um esforço Mas eu consigo Você consegue? 12,500? Sim Consigo Você é doido Cara Vamos ver Como é que vai Teu pai vai lhe matar Ô Claudio Pode ir para casa Claudio Vai demitir ele Vou para Salvador Aqui o barco chico Eu vou botar para casa Rapaz Olha lá Quantas vêm para cá? Quantas estão vindo agora? Média de 15 a 20 mortes 15? É E vou vim agora Eu estou jogando o Pablo no esparro Então assim Mas vamos deixar pelo menos combinar o seguinte Até acabar o estoque Você consegue Para os meus inscritos Exatamente Quem vier através Eu vi o vídeo Do Chico Onde você falou Esse preço Aí eu vou manter 12,500 12,490 E aí galera Vamos lá A vista E no consórcio também No consórcio é a vista É a vista Então isso que é legal Então se o cara faz o consórcio Ele pega pelo preço à vista Pelo preço à vista Sacaram galera Então assim Vamos agora fazer um comparativo Mesmo se você pegar Essa moto Por 12,490 E pegar um frete De dois paus Eu posso até ver um frete Que eu coloquei Para um inscrito Veja aí Fechou o negócio E aí o que acontece Está mais barato do que a Fazer E aí vamos fazer um comparativo da Fazer A Fazer tem 20 cavalos 20 ou 21 Essa moto tem 21 A Fazer tem 2,1 kg de torque Essa tem 1,85 kg Essa moto tem 150 kg total Com todos os fluidos Tudo mais A moto tem injeção eletrônica Painel mais completo Do que o da Fazer Bem mais Bem melhor inclusive Muito melhor O acabamento dessa moto É equivalente Só um detalhe Isso aqui é um enfeite Não é uma coisa que eu queria muito mostrar Porque mostrou Eu vi em fotos Mas isso aqui é enfeite Não é entrada de ar mesmo É um enfeite É um plástico De enfeite Aqui também é enfeite Não é nada de entrada de ar verdadeira não Isso aqui é só para dar esportividade Mas o que eu fiquei impressionado Que eu não tinha visto em lugar nenhum E lido É USB Muito massa isso Aqui ó Chico Eu achei agora É Eu mando a O cliente me manda Certo Eu passo para a transportadora Uma moto Para Vitória da Conquista Já com Coleta Aqui na Mega Motos Entrega na casa Do cliente Certo Com seguro incluso Por 1.500 Certo Em Vitória da Conquista E um outro inscrito seu De Ceará Aracati Me perguntou Desculpe Foi um cliente de quadriciclo De Ceará Aracati Que é um quadriciclo É quase o tamanho de um carro Sim Ficou 1.800 E Aracati fica a quantos quilômetros Você sabe mais ou menos Aracati fica próximo Ao Aqui Ceará Oh longe pra caramba E Vitória da Conquista Fica 800 quilômetros daqui 400 quilômetros 400 quilômetros Eu acho que fica 400 quilômetros As vezes tem uma carreta saindo E aí Fica mais barato Sim Onde não tem Fica mais caro É Enfim galera Pablo você tem mais alguma coisa pra falar Dessa moto O valor tá bom Tá bom Veio com valor agressivo Então repito Se você Tem dúvida em relação a TVS Tem algum tipo de preconceito Vai lá na BMW Tá Vai lá E vê na G310R Ou G310GS É o mesmo fabricante Tá A TVS fabrica motos Pra BMW Então a gente tá falando aqui De uma construção em excelência Uma moto muito boa Eu tô muito feliz Cara Porque Eu Eu acredito muito na Dafra E eu quero Retomar Eu quero que o mercado Tenha esse Esse Essa volta das motos Boas Com perfil agressivo Com valor agressivo Pra gente poder dar uma chacoalhada Cara Pra o cara pensar assim Pô Eu vou comprar uma Apache Ao invés de pegar uma Phaser Ou ao invés de pegar uma Twister Então galera Vocês estão aqui com uma moto excelente Não é brincadeira Tá Eu fiquei impressionado Fiquei impressionado com a qualidade da moto Quatro válvulas Quatro válvulas hein Duzentos Cento e noventa e poucos Centimentos cúbicos né Não Cento e noventa e poucos Centimentos cúbicos De cilindrada Vinte e um cavalos Um vírgula e um vírgula oitenta e cinco quilos Cento e noventa e sete Cento e noventa e sete Cilindradas Tá Sentimentos cúbicos de cilindrada Tá muito bom galera Muito bom mesmo E pelo que o próprio Carlos falou É uma moto que dá Você quer usar na BR Você quer viajar Quer ter esportividade Tá aí Excelente Excelente Parabéns do Paulo Obrigado pela oportunidade Agora eu vou rodar Valeu velho Ó Meus parceiros aqui E Só um spoiler Como é que tá minha filhota? Tá toda desculpada Minha city com O pessoal tá fazendo a revisão As peças A maioria chegou Falta apenas três Que a gente ia falar Com vocês Tá chegando em três dias depois Chegou em cinco dias úteis né Chegou em cinco dias úteis Legal E pode vindo Eu vou até deixar Enxerado sobre a página Eu achei muito interessante Eu não tinha visto ainda Porque foi o meu primeiro lançamento De uma moto Certo As peças Lançaram primeiro Que a moto Eu podia comprar a peça Mas eu não podia comprar a moto Como é possível? Ainda tava em homologação Eu lembro que você falou Ou seja A moto de Carlos Já vai fazer a revisão E já tem tudo aí Que vai fazer a revisão Legal E outra coisa Muita gente tá achando Que é marmelada O lance das peças Acho que O pessoal da data Sabe que foi eu pedir Não tem como Porque o sistema Não diz Lá não tem observação Mas como eu falei com vocês O prazo É de 15 dias úteis É o prazo normal da data Mas como a gente A Mega Móveis Tá sempre fazendo pedido É fácil Porque é um pedido saindo Ele é um pedido saindo hoje Chegou um pedido agora Coloca ele na caixa e manda Aí vai ser mais rápido Se é um pedido Que não tem Nada próximo Aí demora um pouco mais O pedido que eu pedi Por exemplo Há 15 dias atrás Aí vai começar a frutar Aí ele embalou O teu processo Fez a caixa Pra liberar Pra transportadora E chegou um pedido hoje Que ele pode colocar E libera Aí o pedido desse cliente Chegou mais rápido Do que o outro Mas o prazo do outro Foi incrível O desse Foi sorte Ele foi mais rápido Mas a Mega Móveis Tá sempre pedido Mas aí fica também Minha crítica E o meu elogio Mas eu quero fazer isso Em mais detalhes No vídeo que eu falar Daquela situação Da Maxi Que você inclusive ajudou O Maxi Mas não teve como Mas o pessoal da Dafa Estou em contato Com o Maxi Estão tentando resolver isso Pra te dar o feedback Então assim Não é marmelada não Isso aqui é sério Tá O Pablo Ele tá fazendo De acordo com a regra Ele faz lá o pedido O nome de um sistema E ele não tem como dizer Olha pra Chico Se é curva Não tem como É Chico perguntou Pabllo Você tem um prazo De quando está chegando Eu falei Pô Chico Só tem como dizer Se foi faturado ou não É o meu acesso Eu digo Que é o pio de acesso Fechou Galera Valeu Pablo Seguinte pessoal Vou rodar agora Com essa moto Vou fazer o test ride Vocês não vão ver Nesse vídeo agora Nesse aqui Vocês vão ver no próximo Tá Então eu espero Que vocês tenham gostado Se você tem dúvida Sobre essa moto Eu sei que muita gente Vai ter dúvida Coloca aqui Nos comentários Porque o Pablo Ele vai estar acompanhando Ele vai tirar as dúvidas Tá E principalmente Você que tá interessado Você que é daqui do canal Tá interessado nessa moto Entre em contato Tá Vê aí A forma de pagamento Às vezes vale mais a pena Você comprar Até aqui Do que em outra cidade Até próxima Da sua cidade Tá Vê aí Porque o Pablo Os caras estão conseguindo Fazer um preço incrível Tá Beijão Deixe seu joinha aí Deixe seu recado Eu realmente Fiquei até desconcertado Porque essa moto aqui É muito boa Fiquei mesmo Beijão pessoal Valeu Um grande e Boa! Tchau! 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 Obrigado.